É isso aí galera, tá começando mais um It's TV, diretamente aqui da belíssima praia da Joaquina em Florianópolis, isso mesmo. O meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, chorão. Na semana que vem estrearemos o nosso programa praieiro, o verão It's My Way Coca-Cola. Mas depois eu falo mais sobre isso, porque hoje ainda vai rolar uma matéria especial sobre o programa Caça Talentos, que vai estrear na Record, o Got Talent Brasil. Também teremos um Radio It sobre o funk batidão, mas vamos começar falando sobre o que rolou no primeiro It's Summer Jam, que trouxe para o Brasil pela primeira vez o rapper internacional Wiz Khalifa. Hoje nós estamos no It's Summer Jam, simplesmente o maior evento do verão de 2013, com ele o grande rapper sem nação do momento. o Wiz Khalifa, grande cupidog, já fez grandes parcerias, um dos destaques da cena musical mundial do momento. Ele veio pra cá, pra Floripa, voltou com um show de grandes participações, e a gente vai te mostrar tudo o que rolou por aqui, e é agora. Jovens de todas as idades, de todas mesmo, de espírito né, se reuniram pra curtir, dançar, cantar junto, e celebrar esse cara que é simplesmente fera, considerado um dos mais importantes artistas de sua geração. Sensação da música mundial, o Wiz Khalifa é magrinho assim, parece que vai quebrar, mas no palco vira gigante, quebra tudo é no show, levando milhares de pessoas a loucura. Loucura mesmo hein? O Wiz Khalifa! O Wiz Khalifa! O Wiz Khalifa! Muita emoção né? Mas a gente entende, a experiência do It Summer Jam e do showzaço do Wiz Khalifa foi animal, daquelas que a gente não quer que termine, pra entrar pra história. Pra felicidade dos fãs... O melhor rapper vivo, o Wiz Khalifa. É o melhor! É o melhor. Ele é o cara, ele é o melhor. Passa a chegada no Brasil, ele detonou. Tem novo nele, tá melhor. Agora ganhou moral com a gente. De quem sabe o que é bom. Quem é o maior cantor de rap da atualidade? O Wiz Khalifa. Com certeza é o Wiz Khalifa né? O Wiz Khalifa! O Wiz Khalifa! O Wiz Khalifa! E da produção também. Como produtor, foi bem gratificante, a gente já tinha uma análise do artista, tinha uma ideia do que poderia ser, né? Mas surpreendeu todas as expectativas do André produtor e do André espectador. Eu acho que o grande destaque pra esse show vem de ter sido completo com a banda. Eu acho que deu um peso, um peso que ninguém tava aguardando. Todo mundo tava imaginando ele como DJ, eu acho que foi espetacular ele ter vindo com a banda. No dia seguinte a gente recebe mensagens, recebe e-mails, ligações, o pessoal agradecendo. Muito obrigado por trazer esse cara, muito obrigado por deixar o meu ano começar desse jeito, de pé direito. Então a gente recebe essa gratificação também do público que foi. E pra Floripa eu acho que é bem interessante também, isso repercute nacionalmente, né? A gente não perde por nenhuma outra em termos de realizações de shows internacionais no segmento da black music e hip hop, né? Na parte que eu fiquei assistindo o show, nos outros dias eu conversava com quem ficou em cima do palco, quem ficou lá na pista, quem ficou na frente. A impressão era a mesma, tu lembra daquele momento? Eu lembro, foi animal, foi histórico. No outro dia quando tu liga o som do carro e tá ouvindo esse califo, tu remete a uma imagem do show, o movimento dele em cima do palco. Realmente o cara não parava lá em cima, ele conseguiu animar muita gente. A gente teve alguns meses aí planejando o evento e foi mais uma vez aí o super momento da ITS, né? A gente vem aí agregando vários eventos, teve o ITS Manhã e Coca-Cola, que foi um grande evento da ITS, marcou presença com a galera das escolas. E conversando com o André, com o Leandro, com o Léo, surgiu essa possibilidade de a ITS participar, de a ITS estar promovendo. E aí foi o que vocês viram, que as imagens estão mostrando aí, que sem dúvida foi um marco nesse ano já de 2013, no calendário de Santa Catarina, do sul do Brasil, né? Que está do Brasil também, porque é uma estrela internacional. E a ITS, né? Poder levar isso pelo seu meio de comunicação, como o pessoal tá vendo aqui, como vê a revista, vários eventos que tão rolando, mas a ITS tá se propondo só participar e entrar nos eventos de alta qualidade, né? Como foi esse evento. É, sem dúvida, esse ITS Summer Jam causou, o Scalifa agitou, o público pirou e ninguém vai esquecer, afinal, essa foi a noite do verão 2013. É, sem dúvida, essa foi a noite do Brasil. É, sem dúvida, essa foi a noite do Brasil. É, sem dúvida, essa foi a noite do Brasil. É, sem dúvida, essa foi a noite do Brasil. É, sem dúvida, essa foi a noite do Brasil. É, sem dúvida, essa foi a noite do Brasil. É, sem dúvida.